O rádio, então, tocou a música outra vez Outra vez amei você um pouco mais Todo último amor esconde o que passou E aí a gente esquece tudo e vai Você olha pra mim do jeito que eu sou E me fala coisas que ninguém falou Fica fácil de querer dar o que eu te dou Porque a vida está um passo atrás Todo último amor é tudo o que se quer Esteja onde estiver Todo último amor é o que você sonhou Enquanto não se trai Deixa pra depois Essa mão que vai contra a mão que foi Há uma chance então pra nós É bom poder supor Que o amor é o céu particular Todo último amor é doce no que faz É sábio com as palavras Todo último amor é mais do que demais É música e lágrimas Todo último amor é doce no que faz É sábio com as palavras É sábio com as palavras Todo último amor é doce no que faz É música e lágrimas É música e lágrimas E foi assim que eu te amei E fui amada Já que viver eu sei não é Ponto de fadas É tudo ou nada Todo último amor é doce no que faz É sábio com as palavras Todo último amor é doce no que faz Todo último amor é doce no que faz É música e lágrimas É música e lágrimas É música e lágrimas Amém.